A diquinha de hoje é um game que se chama Slay One. É um MMO de tiro com gráfico em pixel art que roda diretamente no seu navegador. Ou seja, não precisa de download e nem de conta. É só clicar e jogar. Então se você tá precisando relaxar, clica e joga esse jogo. Você vai lá, entra e escolhe diversas armas com habilidades diferentes, customiza sua aparência com diferentes skills pra você jogar no campo de batalha e se destacar de outros jogadores online. Aí você também tem diferentes mapas e diversos modos de jogos pra você escolher. Tá estressado, precisa relaxar? Clica lá, mata umas pessoas e tá tudo de boa.